Pra que vocês pediram? Então vou ver de nova Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode vir, tirou pra nossa conta a pele, o teu prate é lixo mas é render pra ninguém Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Porque minha maior meta é desde que a minha família tem Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode vir, tirou pra nossa conta a pele, o teu prate é lixo mas é render pra ninguém Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Porque minha maior meta é desde que a minha família tem Pode vir, eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode vir, tirou pra nossa conta a pele, o teu prate é lixo mas é render pra ninguém Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Porque minha maior meta é desde que a minha família tem Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Eu tô voando agostante, pra um tipo é todo espérico Obrigado.